Assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular Metade do meu coração só quer te ver de novo, a outra só pensa em você Eu não tenho nenhum espaço pra amar alguém de novo, pra mim só existe você E nessas horas meu sorriso é passageiro, é aí que eu percebo a falta que me faz você E nessas horas eu nem ligo pra dinheiro, pra eu me sentir inteiro Só preciso de você, de você E você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me despeçar, olhando o celular